Olá pessoal, vocês estão ouvindo o episódio 114 do podcast filmes clássicos E hoje a gente traz aqui uma dupla de diretores que fizeram muito sucesso, principalmente na década de 40 Estamos falando de Michael Powell e Emmerich Pressburger, os arqueiros de diversas produções inglesas Como os excelentes Coronel Blimp, Vida e Morte, Neste Mundo e No Outro, Narciso Negro e Os Sapatinhos Vermelhos Esses quatro filmes serão destaques aqui neste episódio, mas a gente vai passar brevemente por um ou outro Que a gente tenha visto na filmografia desses dois grandes diretores do cinema mundial Galera, esse episódio já vai começar, mas antes a gente deixa aquele recadinho Para achar a gente, basta procurar a nossa página filmesclássicos.com.br Lembrando que a gente está em vários agregadores de podcast, estamos no Spotify, temos um canal do YouTube E também estamos no iTunes, basta procurar o nosso nome, Podcast Filmes Clássicos A gente tem um grupo e uma página no Facebook Para entrar no grupo, você precisa mandar um inbox para Fred Sanjuro ou Alexandre Cataldo E agora também a gente tem um perfil no Instagram, só procurar a gente, Podcast FC Bom galera, então mais um episódio aí onde vamos tratar uma biografia, dessa vez vai ser daquele tipo curtinha, né E hoje estou eu aqui, Fred Almeida, falando do Rio de Janeiro Comigo, como sempre, Alexandre Cataldo, fala da fria Blumenau Tranquilo, Alexandre? Tudo certo, Fred. Como é que você está? Estou bem aqui, não tanto frio quanto você, imagino É, mas semana que vem eu estou aí, vou sair um pouquinho desse frio Vai pegar um solzão aqui de 25 Tomara Maravilha E passando friozinho lá também, ou não, né, de aquecedor novo aí Aquecedor Está também em Blumenau, William de Andrade, voltando aí ao nosso podcast, beleza William? Beleza Fred, beleza Alexandre? Isso aí Blumenau Glacial Blumenau Glacial Oh beleza, deve estar bom aí E a gente hoje está aqui para falar de uma dupla aí, uma colaboração que deu muito certo Né? Michael Powell, Emmerich Pressburger, os arqueiros É isso, Alexandre? The Archers The Archers, o selo, né? The Archers Isso aí A colaboração dos dois vai um pouquinho além do The Archers, né? Eles tinham feito já alguns filmes antes e fizeram alguns depois De maneira, o Pressburger apenas assinando o roteiro e o Powell apenas dirigindo Mas os filmes mais importantes, aqueles que a gente vai falar hoje aqui, os quatro, né? Que a gente escolheu para falar, que são sem dúvida aí os mais importantes da dupla Os melhores Foram feitos aí nessa, sob esse selo The Archers É, que tinha como característico o seguinte Os dois assinavam roteiro, produção e direção Ainda que na prática continuasse sendo mais roteiro do Pressburger e mais direção do Powell Isso aí continuou sendo sempre assim Mas eles faziam questão de deixar isso, essa chancela do trabalho colaborativo Que sempre foi muito importante para eles, né? Isso, eu vi uma entrevista do Pressburger que ele falava que ele tinha essa noção que ele colaborava também Muitas vezes ali, né? Dando sugestões quando eles estavam vendo as filmagens do dia e tal Então tinha um certo papel de... É claro que ele sabia que o diretor era o Michael Powell Até porque ele... Não vou ter muito tempo para esmiuçar a biografia pessoal de cada um deles Mas o Pressburger é um cara que ele, entre aspas, estudou numa escola de cinema Em que ele aprendeu a fazer tudo, que era a UFA, né? Ele começou lá no maior estúdio da Europa na época, que era a UFA E lá ele aprendia tudo, né? Ele passou por todas as... no aprendizado dele Mas ele acabou ficando mais encarregado primeiramente de consertar roteiros que não estavam tão bons E depois assinando seus próprios roteiros Aqueles script doctors, né? Que consertavam os roteiros Agora o Michael Powell, você pode dizer algo semelhante também, né? Sim Porque ele passou, ele veio lá de baixo mesmo na cadeia É, vamos só falar um pouquinho então de cada um, né? É um daqueles... Alguns críticos até comparam muito a um casamento, né? O trabalho dos dois em conjunto Naquele sentido de que muitas vezes um casamento, para dar certo, são duas pessoas um pouco diferentes que se completam, né? E era bem esse caso aqui Pessoas de origens completamente diferentes, né? O Emery Pressberg, que não nasceu com esse nome Ele nasceu lá na Hungria, judeu, de família judia Durante ali os primeiros 35 anos da vida dele 30 anos da vida dele Ele foi praticamente um... um itinerante Chegou a morar na rua em alguns períodos da vida, né? Pela própria condição de judeu na Europa, naquele momento todo turbulento Começa que depois da Primeira Guerra Mundial A cidade onde ele morava lá com a família dele Passou a ser da Romênia Então automaticamente ele passou a ser romeno Já... e aí descontente com isso Ele tentou ir estudar em... já naquela época na Alemanha Quando ele... ali por volta de 1920 Ele nasceu em 1902, né? Então por volta de 1920, ali com os 17, 18 anos Tenta ir para a Alemanha, não consegue De imediato acaba estudando em Praga Onde ali ele já começa a ter contato com artes em geral Né? Com uma outra paixão dele, né? O futebol, ele era fanático pelo Esparta Praga Aquela coisa toda Depois ele consegue ir para a cidade de Stuttgart Onde ele vai... é... é... iniciar a faculdade Mas quando o pai dele morre em 1926 Ele volta para... para cuidar da mãe Para ajudar a mãe a sustentar lá Porque ela estaria sem... sem condições E... e aí tentam levar ele para o serviço militar Que ele estava devendo ainda, né? Apesar de já estar aí na altura dos 25 anos Ele não... ele não tinha cumprido Porque ele estava estudando fora Na época que deveria Então ele foge de novo, né? Ele vai embora do país E nesse momento, inclusive, ele perde a nacionalidade dele O que vai ser... algo... é... Que vai complicar a vida dele no futuro E aí ele vai para... para Berlim, né? E lá em Berlim ele... Chega a... a situação de pobreza mesmo Morar na rua Depois ele mora naquelas famosas pensões Conhece todo tipo de gente É ali... ele já vai alimentando ali alguns... Algumas histórias, né? O plantel de... de situações que ele vai usar depois Até que ele acaba entrando para o... É... 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 Uma situação curiosa, né? Ele conhece um cara que é praticamente um mendigo Quando ele está nessa fase de morar na rua E esse cara... vira para ele e fala assim Não, eu... Eu escrevi já artigos E mandei para... para o jornal Já publicaram, inclusive, um artigo meu aí ele pegou pra ler o que o cara tinha escrito e achou uma porcaria porque ele sempre tinha sido famoso nas escolas assim como sendo um excelente escritor só que ele próprio não levou isso adiante nessa época ali quando ele vê essa situação ele fala bom, então eu também vou investir eu tenho certeza que eu escrevo muito melhor do que esse cara aqui começou a escrever daí teve artigo publicado no jornal ele já gostava também de filmes então ele começou a escrever roteiros pra cinematec não foi ele que mandou uma porrada de roteiros pra um produtor pra UFA e teve um que não foi respondido que não devolveram aí eles não chegaram a comprar pra Manny um roteiro deles, mas teve um encarregado lá da UFA que até chegou depois da quinta visita dele lá pra saber se tinha alguma algum roteiro dele o cara falou olha a gente não vai ficar com nenhum mas eu reconheço que a gente tá meio que em dívida com você de tanta coisa até interessante que você já mandou e tal então faz o seguinte toma esse livro aqui e vê o que você consegue fazer e aí então era pra adaptar uma obra já existente e daí começou uma relação ele acabou então estreando como roteirista o primeiro roteiro dele foi o roteiro de um filme dirigido pelo Robert Schoddmack em 1930 até vi esse filme um filme que se passa justamente numa pensão personagens de todos os tipos que se reúnem um filme confinado em tempo real e aquilo chamou bastante atenção pra época aquela história ali do Robert Schoddmack foi o roteiro dele o primeiro roteiro dele em 1930 daí ele foi aos pouquinhos conseguindo outros trabalhos até que quando mais pra frente o Alexander acorda então apresenta ele pro Michael Powell e aí começa a história da parceria agora o Powell é de um background totalmente diferente ah não algo importante que tava esquecendo de falar que é relevante pra qualquer pessoa que estivesse trabalhando na Alemanha naquela época em 1930 quando começou a bombar a carreira dele em 1933 foi a época que o nazismo tava ascendendo então tava todo mundo indo embora indo embora pra França a maioria o pessoal imaginava que pra França fosse já seguro era uma situação temporária em pouco tempo eles voltariam ninguém tinha ideia da dimensão da coisa e ele nessa de tentar ir não pôde ir porque justamente ele não ele era uma pátria nesse momento ele não tinha nacionalidade ele tinha perdido o passaporte húngaro dele então ele precisou fazer uma viagem de alto risco escondido pra voltar pra Hungria pra lá ele conseguir com um amigo da polícia um passaporte de emergência pra daí conseguir voltar pra Berlim pra sair pra Paris e ele foi praticamente o último judeu da UFA o último pessoa judia que trabalhava na UFA a sair sendo que o Goebbels no dia seguinte que eles assumiram o partido ele baixou uma diretriz que todos os estúdios de cinema tinham que demitir os judeus que trabalhassem dentro dos estúdios então ele já estava no limite ali então ele foi o último por pouco ele não ia acabar naquele pessoal que foi preso e ele foi pra Paris ficou um tempo lá também e aí ele conhece um monte de gente ali convive com Peter Lorre e várias outras pessoas que fizeram esse estágio em Paris muitos antes de ir pros Estados Unidos outros como ele antes de ir pra Inglaterra porque realmente a Inglaterra a situação na época estava muito melhor do cinema estava numa ascendente desde 33 34 lá quando o Corda tomou o pulso da coisa e quis dar ao cinema britânico uma qualidade inclusive internacional assim então ele viu lá um horizonte melhor e a França a gente sabe que naquela época a gente até falou disso quando fez o podcast do Jean Renoir do Marcel Carnet também não existiam estúdios fortes eram produções meio que independentes cada filme reuniam uma equipe então o cara tinha trabalho uma hora outra hora não tinha então era uma situação mais complicada por isso que a maioria acabou não ficando muito tempo na França ainda bem pra eles porque quem ficasse na França também em breve estaria no julgo nazista do mesmo jeito o Powell foi pra França também o Powell ele é um britânico até o talo origem totalmente diferente então quando a gente pensa nos filmes deles ali sempre centrados no universo britânico a maioria deles pelo menos isso em boa parte deve ser ao próprio o próprio Powell ele é um cara que desde criança ele era vidrado por cinema ele inclusive quando a gente fala lá daquele filme que a gente tratou no Dicas Triplas a tortura do medo tem muito de autobiográfico inclusive nas cenas em que aparece o protagonista criança tem lá uns flashbacks e tal ali é o próprio Powell e ele quando tinha em torno de 20 anos ele conseguiu trabalhar como grip o contra-regra ali do o grip na verdade ele é assistente de assistente da câmera técnico lá isso assistente de câmera mas é tipo um técnico de pendurar refletor fazer essas coisas e ele foi trabalhar justamente no set de filmagem na França de um diretor americano que ele adorava o Rex Ringer ele tinha paixão pelos filmes espetaculosos e exóticos do Rex e Ingram ele vai trabalhar no set do Mário Nostrum um filme de 26 depois ele atua em outros filmes do próprio Ingram também e vai ainda trabalhar depois ele vai para Londres porque na verdade ele não era de Londres ele era de uma cidade menor ele é uma cidade ali perto de Canterbury e ele vai em 28 para Londres trabalha lá no Elstree naquele estúdio Elstree trabalha com Hitchcock inclusive ele faz um roteiro também com o roteiro do Blackmail Blackmail primeiro filme inglês falado e aí ele vai começar a dirigir como muito diretor britânico começa a dirigir por volta de 31 nos filmes B nos famosos Cota Quicks a gente falou deles quando fez a série do David Lean que baixaram lá uma lei um ato governamental para criar uma cota de exibição dos filmes britânicos naturalmente o pessoal só queria ver filme americano e então a indústria britânica sofria com isso então o governo meteu a mão e na verdade o que criou foi a obrigação de tantos filmes britânicos para que se pudesse exibir filme americano e isso gerou uma avalanche de filmes de baixo orçamento britânicos só para cumprir a cota ou seja garantiu quantidade mas não garantiu qualidade mas esses Cota Quicks foram a escola para muita gente e o Michael Powell foi um deles durante 6 anos ali ele ele faz 20 ou de 20 a 30 Cota Quicks filmes que ele próprio gostaria de esquecer que fez ele não tinha nenhum orgulho disso mas e o primeiro filme importante dele é em 37 o The Edge of the World é um filme que se passa nas ilhas do Pacífico e tal aliás não sei se do Pacífico acho que do próprio arquipélago ali britânico eu estou confundindo porque esse filme na verdade foi muito comparado com os filmes do Flahert do Homem de Arã eu vi esse filme faz bastante tempo o The Edge of the World isso é o Homem de Arã não o The Edge eu vi os dois o The Edge of the World eu tentei baixá-lo não consegui ainda mas eu não sei se foi exatamente ele que eu vi ou uma reconstrução porque eu acho que teve alguma coisa feita nesse sentido muito tempo depois anos depois e aí ele com esse filme que ele dizia que não era imitação do documentarista Flahert a gente até vai falar dele esse ano ainda quando fizer o episódio documentário até porque ele ele queria fazer um drama ambientado num cenário hostil é tipo o Nanook Nanook Esquimau mas o que ele conseguiu com esse filme foi chamar a atenção do Alexander Korda que era o bambambam do cinema britânico naquela época desde lá de 33 quando fez a vida privada de Henrique VIII e passou a ser um cara respeitado no meio e aí ele contratou o Paul para o estúdio dele Denham e foi o Paul que aproximou ele com ao 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 o 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 chamou aqui. É o Espião Submarino. Tem vários nomes. No IMDB você encontra o Espião Negro. E esse filme de 39, filme de guerra. Filme com o Conrad White. É um bom filme, né? Eu achei um filme interessante. Tem o Conrad White e aquela moça do... Que está no Grandes Esperanças. E vai estar no filme seguinte deles também, o Contrabando. 40. Nessa etapa ainda, então, sempre o Powell dirigindo, assinando apenas a direção. Pressburger assinando apenas o roteiro. Daí eles vão subir um pouquinho o padrão aí fazendo dois filmes que são muito bem falados hoje em dia. Que é o Paralelo 49. No Brasil na verdade chama-se Invasão de Bárbaros. Eu acho que era o Emery Pressburger, né? Oscar de roteiro. Isso. Exatamente. É, que aliás foi um ano em que ele teve três indicações ao Oscar, né? O ano de... Esse filme é de 41. Acho que foi o ano de 43. Ele foi indicado por esse filme. Né? É... Deixa eu ver. Ele foi ele foi indicado no mesmo ano por três filmes. Ele foi indicado pelo... O avião não regressou de 42. Esse aqui Invasão de Bárbaros. Invasão de Bárbaros. E pelo... E pela... É... Bom, o Invasão de Bárbaros foi indicado em duas categorias, né? Tinha história original e roteiro. Ele foi indicado pela história original e pelo roteiro. e um dos nossos aviões não regressou. É... Ele foi pelo roteiro original. E os três foram no mesmo ano. Apesar do paralelo eu acho que ser um pouco anterior. Eu não entendi muito bem porque foram os três mas enfim ele ganhou um. Deve ser lançamento. Deve ter lançado nos Estados Unidos depois, né? Exatamente. Foi na cerimônia de 1943. Ele concorre a três prêmios, né? Bom, e aí eles se unem de verdade, né? E formam um selo uma produtora independente apesar de que usando as instalações usando a máquina de distribuição do J. Arthur Rank que era um distribuidor importante né? A gente só esqueci de comentar que esses dois últimos filmes que eles fazem antes da Astrid são filmes que tem a participação especialíssima aí na montagem do do nosso amigo David Lee né? Que reconhecidamente a gente comentou isso né? A gente comentou quando a gente fez né? Que especialmente no no Invasão de Bárbaros acho que foi no Invasão de Bárbaros um dos dois agora eu tô confundindo que o que o que o Paul chegou pro David Lee falou poxa eu filmei sete horas material mas eu não tenho o filme aí o David Lee eu acho que você tá precisando de um bom editor né? E fez o serviço e conseguiu dar ali a coisa então tem um papel importante né? Esse cara que em seguida já ia ser um diretor mesmo né? A gente falou bastante disso lá quando falou do do David Lee isso, agora eu acho que em um avião não regressou eles começam a ensaiar justamente essa parceria, essa assinatura do The Archers Film Production porque eles começam a assinar com esse nome mas o primeiro que vem o símbolo, o alvo e as flechas e tudo é realmente no primeiro filme que a gente vai começar a falar, que é o Coronel Blimp, só que é interessante que o Emmerich Pressburger até numa carta que ele fez pra Wendy Hiller, quando eles tentaram colocar ela pra fazer o Coronel Blimp, ele rascunhou lá cinco mandamentos dos arqueiros, achei interessante isso aí, que a gente lembra do Dogma 95 onde fizeram isso, fizeram um manifesto lá com várias regras do movimento e tal, aí é engraçado que ele colocou isso num papel e mandou uma carta pra ela, né, vou citar rapidinho aqui que eu acho interessante alguns aspectos que vão que acabam que vão mostrar as características deles, né, como cineastas como escritores e produtores dos filmes, né então são cinco regrinhas que eles colocaram lá, eles começam dizendo que eles não não devem nada a ninguém a não ser as pessoas que estão financiando os filmes, né então nessa medida e eles prometem dar lucro pra essas pessoas interessante isso eles dizem que cada pé dos filmes deles, cada pedacinho metragem dos filmes deles é responsabilidade inteira deles e de ninguém mais eles determinam que vão começar toda a produção com um ano de antecedência eles acham necessário ter pelo menos um ano pra fazer um filme então não vai ser nada corrido eles não acreditam em escapismo ele bota assim nenhum artista acredita em escapismo então eles vão entregar filmes que são verdadeiros tem base, né na realidade no realismo e isso acho que diz muito sobre os temas que eles escolhem, né porque principalmente no início aí desse período dos dois juntos é muito filme de guerra muita coisa relacionada a guerra de uma forma ou outra então eles estão tratando de temas ali do momento e por último eles colocam assim que eles vão ter um alto respeito pelos colaboradores desde a estrela da companhia até o contra-rega o técnico mais baixo ali na hierarquia eles vão respeitar todo mundo vão tentar criar esse ambiente familiar esse negócio do filme de guerra não é à toa que tem uma tradição do filme de guerra britânico da segunda guerra claramente filmes de propaganda mesmo e não é à toa afinal de contas o Alexander Korda ele se reuniu com o Churchill e fizeram um acordo mesmo o Churchill garantiu que os estúdios iam continuar operando mas desde que produzissem filmes que fossem do interesse do país do interesse da resistência ao nazismo aquela coisa toda então a gente pode citar inúmeros filmes além desses que a gente vai falar filmes do David Link que a gente já falou como aqueles filmes produzidos lá pelo Noel Coward o barco o barco nossa vida nosso barco nossa alma nosso barco nossa alma desculpa deu uma viajada no nome o filme seguinte do David Link também e com o Paulo foi diferente inclusive esses primeiros todos que a gente falou o Spy in Black o Contrabando Paralelo 49 o Avião Não Regressou todos de guerra inclusive o Paulo tinha dirigido já o primeiro filme dessa linhagem antes até de fazer a parceria com o Pressburger Lion Has Wings é um filme que o Michael Powell morre de vergonha ele fala com vergonha desse filme porque diz que esse filme saiu extremamente forçado e propagandístico assim essa eu não via enfim mas o curioso é que quando ele vai fazer o Coronel Blame acho que a gente pode entrar aí nesse primeiro grande filme deles aí que a gente escolheu quando ele vai fazer o Coronel Blame ele justamente vai ter problema com o governo britânico pois é porque eles vão lutar para esse filme não ser feito a partir do que eles sabem da ideia do que eles vão escrever de roteiro e tal eles ficam preocupados conta aí um pouco dessa história tem a ver com esse personagem a gente tem que explicar o que é o personagem do Coronel Blame essa talvez é uma marca dos filmes deles que muitas vezes eles dão uma visão diferenciada da coisa dão um toque muito particular e um tom crítico aquilo então se é um filme que de alguma maneira ele mostra ali aquela resistência do militar aquela a importância das regras e tudo mais por outro lado ele é um filme que ele questiona isso ele questiona basicamente assim como que se ganha uma guerra sendo extremamente fiel à nobreza das regras estipuladas ser cavaleiro até o fim isso é mais importante do que vencer afinal de contas ali ele no tempo presente onde começa o filme antes de se entrar no flashback que volta 40 anos no tempo a gente está ali em plena segunda guerra mundial prestes a estourar a segunda guerra mundial e a gente sabe que o lado de lá não é nada cavaleiro não é nada honrado em cumprir regras esse diálogo inclusive é sensacional na hora que o cara fala pra ele sobre como os ingleses não ganhariam a guerra justamente por terem sido criados pra serem gentis e cavaleiros enquanto que o nazismo jogava sujo não seguia as regras esse diálogo é sensacional aquela fala eu acho que é um monólogo do Anton Walbrook o personagem do do Theodor do Theodor Kreschmar Schudorf perto do final do filme realmente é aquela coisa lembra um pouco até aquela fala do do Chaplin lá no no Grande Ditador que é aquela fala que o personagem está falando e a gente sabe que não é dentro do filme ele está falando com o espectador sim ele está falando agora é interessante que essa ideia essa coisa que está no início esse embate entre uma geração mais velha e uma mais nova e isso parece que foi a ideia que originou sim foi o mote esse roteiro foi o mote a culpa foi do David Lee pois é eu li duas versões na verdade não li uma eu escutei da boca do Michael Powell numa entrevista que ele fez em 1980 para BBC que ele conta um pouquinho a história um pouquinho diferente que seria o seguinte teria uma cena nesse filme em um avião não regressou que o David Lee teria sugerido ser retirada do filme era justamente uma cena onde um oficial mais velho falava acho que para o mais novo que olha eu era assim como você e sei lá você vai ter muita sorte se você quando ficar mais velho for alguém como eu entendeu tinha uma cena onde tinha esse embate entre um cara mais novo e um cara mais velho só que o David Lee achou a cena boa só que falou isso não tem nada a ver com a história vamos tirar essa cena só esse embate já daria um novo filme é porque isso realmente pode ser muito desenvolvido está na essência da vida essa coisa das gerações mais novas acharem que sabem tudo e quem está mais velho não sabe nada e no Coronel Blimp tem aquelas falas sensacionais do início da sauna em que o Blimp fala assim você ri do meu bigode mas você não sabe como é que eu como é que ele cresceu você ri da minha começa a contar a história você ri da minha barriga mas você não sabe como é que eu fiquei com essa barriga você não sabe como é que eu cheguei até aqui no fundo é isso e parece que aí eu ouvi essa melhor dizendo eu ouvi essa entrevista do Michael Powell com o Pressburger e ele fala que a ideia foi do Pressburger ele que teve essa ideia então eu fiquei meio confuso mas são aquelas versões que a gente conhece só que eles juntaram isso aí com essa ideia do Coronel Blimp que era um um cartoon muito famoso na época e que tinha ali um teor de crítica ao establishment britânico inclusive por isso até o Churchill supostamente deu a declaração que se ele pudesse ele impedia que esse filme fosse feito mas como vivemos uma democracia e tal tinha que deixar aquilo ali acontecer chamou de antipatriota isso exatamente era um cartão feito por um cara chamado David Lowe David Lowe isso de 1934 e esse cara acabou quando soube que eles iam fazer o filme pesquisando sobre eu cheguei à conclusão posso estar enganado mas me pareceu que Coronel Blimp é uma expressão praticamente que é usado é um apelido eu fiquei curioso com isso aí também Coronel Blimp é um apelido assim que se dá aquele tipo de militar é um militar já reformado aquele cara que está lá na sua aposentadoria mas é vibrador e continua sempre é ativo né querendo ativo na sua paixão pela coisa que vai falar com qualquer pessoa na rua é com 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 aquele que bata continente exatamente o Coronel Blimp aquele e a e a o personagem do cartoon ele é a cara do personagem que a gente vê no início do filme que é o Blimp ali com seus quase 70 anos né uma maquiagem é que hoje a gente vê e acha até defeitos nela né tudo bem maquiagem do Roger Leves mas que chegou a inspirar inclusive o Scorsese lá botou lá o pessoal do Touro Indomável pra ver lá essa esse filme pra se inspirar na maquiagem do De Niro lá no Touro Indomável lembra um pouco agora esse David Lowe esse cartunista parece que ele teria cedido aí os direitos com duas condições né ele teria dito ok você pode usar o Coronel Blimp mas eu quero que no final fique claro que ele é um tolo ele vai ter essa consciência no final de que ele é um bobão ali né e o outro é que o o Powell e o Pressburg tivessem total controle ali sobre o destino do personagem sobre o roteiro e obviamente eles tinham ali até com essa relação aí que eles tinham o objetivo do cartoon e um pouco do filme também em alguns momentos é justamente mostrar o a ironizar a tolice desse tipo de personagem né ou as incoerências ou a hipocrisia né a hipocrisia tem alguns cartuns até no Blu-ray da Criterion tem uma uma coletânea dos cartuns então tem coisas como uma tirinha que o Coronel Blimp do cartun fala não nós precisamos mostrar para o povo da Índia né e aí um dos temas preferidos ali das tirinhas era o colonialismo né nós precisamos mostrar para os indianos que nós estamos aqui só para fazer o melhor para eles cuidar deles né para cuidar deles fazer o bem para eles mas se eles não concordarem não aceitarem essa explicação a gente fuzila eles todos não sei o que então mas eu acho interessante aí esse o nome do filme né porque ele nunca é mencionado não eu fiquei curioso com isso aí cara é e justo e até o brasileiro aceitou esse filme né porque eu não imagino que o Coronel Blimp não significasse nada para o brasileiro não rigorosamente nada é verdade provavelmente eles não viram o filme e acharam que era o nome do Coronel não conhecia o cartum e acharam que era o nome do Coronel um apelido dele alguma coisa assim né pois é mas nunca é dito no filme né o nome dele inclusive o apelido é Sugar Candy né qual o nome dele é Clive Windy Candy um negócio assim e até acho que parece que o nome do filme original era para ser The Life and Death for Sugar Candy né aí depois eles mudaram para o Coronel Blimp que aí só faz sentido para os ingleses aí né pois é então esse filme sai em 43 né o filme é um filme meio difícil daqueles difíceis de você categorizar né porque é um filme tem claro relação direta com as guerras né já que ele sai da segunda guerra volta lá atrás em 1902 nas guerras dos bois né depois tem um intervalo e os intervalos ele passa batido né ele faz umas montagens sensacionais para passar o tempo ali vai para a primeira guerra fantástico cara tem aquela cena das cabeças dos animais né das caças lá que estão aparecendo né 20 anos aí é como se ele passasse todo o período entre sei lá 1902 e 1914 caçando né pois você sabe o que eu acho brilhante nessa cena é porque ao mesmo tempo que ele está mostrando que o tempo está passando parece que a cena é feita para mostrar a frustração do personagem sim porque a primeira vez que acontece isso é justo quando ele ele perde a personagem da Miss Hunter né a Deborah Kark que vai casar com o rival amigo dele lá com o rival alemão dele né aliás é outra coisa sensacional no filme né essa mulher eterna dele aí é de três gerações fizeram questão de botar a mesma atriz né é o Fred mencionou a frustração dele por não ter casado com ela mas é fica também aquela coisa do como é um é um intervalo seria um período de férias do oficial é como se ele precisasse empunhar uma arma né mesmo naquele tempo né matar alguma coisa né é uma ideia ótima aquilo ali funciona em diversos aspectos eu gostei bastante desse filme aí cara não tinha assistido e pô eu curti pra caramba na verdade esses quatro achei os quatro uns filmaços mas teve dois assim que eu achei sensacionais mas esse é um deles assim adorei esse filme é um filme que eu teria eu confesso a vocês que eu tinha visto há bastante tempo não lembrava praticamente nada dele e não sei como que eu não lembrava porque revendo agora eu pra mim é o melhor dos quatro assim o que eu gostei muito cara gostei demais agora tem coisas muito atraentes nesse filme pra começar o Technicolor sensacional né sensacional fotografia incrível mas eu acho que os quatro filmes sim sim tem essa característica tem esse mérito com certeza sem dúvida em alguns momentos a jornada do personagem principal me lembrou um pouco até um pouco dos épicos do David Lean cara o meio Doutor de Vago assim não necessariamente uma semelhança estética ou ideológica mas me trouxe uma sensação é me trouxe uma sensação assim de familiaridade sabe sim me trouxe muito assim me lembrei muito desse filme você tem essa sacada sensacional de você botar uma uma mesma atriz pra fazer três mulheres diferentes que passam pela vida dele ao longo do tempo né é aquela coisa do amor eterno né como se fosse uma aquela mulher amada lá que não envelhece né ele envelhece mas aquela amada não envelhece né sob a forma de três mulheres diferentes né e a própria Deborah Carr né eu acho que tá um charme só nesse filme aí tá muito bonita realmente então e a gente até já avançou né tava falando mas tem a primeira parte do filme eu acho que o clímax dela que é aquele duelo né acho que merece merece ser falado essa cena né porque é uma maneira de narrar ali que surpreende né você fala o duelo de espadas ali o duelo de espadas né porque toda toda a primeira primeira parte do filme né antes daquele intervalo da caçada ela é construída pra esse duelo né sim e a gente vê toda a preparação e depois que eles entram naquele galpão passam uns 10 15 minutos a preparação dos juízes lá dos segundos dos testemunhas não sei como é que chama aquela turma lá do duelo e na hora que começa o duelo a câmera sobe e sai a gente não vê né fica suspenso depois você só vê uma carruagem passando é muito bonito aquele plano né porque na hora que começa a troca de o duelo em si né troca de golpes ali a câmera sobe você vê um pouquinho só a câmera já subindo sai do galpão vai lá pra rua e na carruagem ela esperando não sabe quem se feriu né isso é uma coisa uma característica ali do dos filmes deles também né muito uso de trocagem de efeitos né cara e por exemplo eu acho antes dessa eu acho uma cena sensacional aquela cena da introdução do flashback né os dois os dois caem na piscina e aí a gente a câmera acho que mergulha né ou algo assim a gente segue quando a gente vê ele tá saindo do outro lado lá sozinho ele o o coronel sozinho e novo né eles usam aquele espaço pra fazer a passagem do flashback e a passagem de tempo é como se fosse um mergulho na piscina né verdade ele mergulha de um lado sai do outro pô aquilo também é ótima ideia outra coisa que eu achei legal é que é que nem é que nem o Alexandre falou antes é um filme que não é muito classificável assim e ele tem essa natureza meio romântica meio aventura meio drama por causa da guerra e tudo mais mas é meio cômica também é e aí é muito engraçado porque tem aquela ele tá falando ele tá entrando naquele ele vai lá pra Alemanha lá arrumar uma encrenca lá e tal e pô aquilo tem um eu não sei se é porque ele tá falando de um de um soldado alemão então tu já fica pá esse negócio aí vai ser tenso e aquilo tem um tom tão tão leve tu fica vai dar uma treta desgraçada aí cara sabe que me lembrou um pouco a grande ilusão lá do Jean Renoir né essa coisa de amizade é tem uma cordialidade ali que é ali ele tá ainda mostrando os alemães de uma outra geração né os alemães os alemães ainda honrados coisa que já não seria na segunda guerra aristocrata exatamente e tu já acha que aquilo vai dar um bicho assim que aquilo vai dar uma treta e na real não tem até um tom bem leve assim e esse foi um dos pontos que o ministério da informação odiou e o Churchill também odiou que foi justamente eles mostrarem um alemão um oficial alemão vamos dizer de uma maneira positiva né um cara honrado um cara é galante e tudo mais acabou virando um grande amigo dessa proximidade dos dois o filme não julga o filme ao contrário do que talvez o ministério da informação quisesse o filme não julga os alemães eles são são gente também o interessante é como o ministério da informação retaliou o filme porque parece que o Michael Powell queria o Laura Solivier pra fazer o papel do Candy verdade é o livro também só que o Olivier tava na marinha britânica e eles falaram não então a gente não concorda que vocês façam esse filme ameaçaram o Michael Powell assim falaram estamos dando um conselho pra vocês não fazerem esse filme e parece que o Powell falou vá Sif vá pra aquele lugar e eles disseram não vamos liberar o Laura Solivier também da marinha por conta disso eles arrumaram outra pessoa pra fazer mas aí eles arrumaram isso aí o Roger Livese o Roger Livese que tem aquela voz toca pra caramba ali característica eu acho que eu gosto bastante dele marca o papel seria diferente o personagem se fosse o Laura Solivier vejo o Olivier muito mais sisudo muito mais sério agora a gente falou da Elipse de não mostrar o duelo mas porra isso é um filme todo ele não mostra por exemplo as guerras propriamente a gente não vê nada de nenhuma das guerras é um desses filmes sobre guerra sem guerra a esposa dele morre a segunda aparição da Deborah Carey a mulher com quem ele vai casar e a gente nem vê a gente fica sabendo que ela morreu depois por uma daquelas montagens então o cara tem que ser corajoso fazer um filme dele eu acho que essa talvez é a principal marca dos filmes de Powell e Pressburg eles eram ousados de fazer algo incomum para o cinema britânico o cinema britânico era muito não vou dizer formulaico mas era muito certinho em muitos aspectos acho que muito característico do britânico que é uma sociedade bem em geral os caras vivem naquele moldezinho viviam acho que isso mudou muito mas vivem naquelas regrasinhas entendeu tem tudo uma questão de honradez ali de procedimento de etiqueta que tem que seguir e tudo a própria questão da pontualidade né que é uma marca isso é tudo muito rígido parece que é muito rígido entendeu os padrões são rígidos então é difícil você ter um cara assim que alopre mais uma coisa entendeu que tente umas coisas mais e realmente o Michael Powell acho que era um desses né até você vê os filmes aí compara com os filmes do Hitchcock até do David Lean assim o David Lean também tem esse lado um pouco mais mais solto essa resistência né essa oposição do Ministério da Informação que repercutiu aí além de não liberar o Olivier como você falou também não emprestar uniforme não emprestar tanques armamentos essa coisa toda quem conseguiu contornar né você falou foi precisaram fazer uma versão é um corte diferente para os Estados Unidos né foi o Arthur J. Rank né o J. Arthur Rank né o distribuidor do filme né que era um cara influente ele conseguiu daí inclusive uma liberação para exportar o filme mas uma versão bem menor tirou a estrutura de flashback né a gente não não via aquela cena da sauna ou seja escangalhou o filme todo né é mas o filme levou acho que dois anos né para chegar nos Estados Unidos aí por conta desse bloqueio lançado só em 47 e o Scorsese né para variar sempre ele né adora o filme desde que e foi talvez um dos caras responsáveis aí por não só fazer não só esse filme como o próprio trabalho do Paul e Pressburger se tornarem mais conhecidos do público né porque até eu não sei se ele próprio que fala isso ou eu li em algum lugar mas eu concordei com o que eu li por toda aquela história de teoria de autor e tudo mais eu acho que se relegou um pouquinho os dois a um segundo plano como se fosse uma coisa menor né um trabalho de dois caras uma dupla de diretores né por ser menos autoral o fato é que só que se começou a a a ver com como trabalhos geniais aí no final dos anos 70 início dos anos 80 trabalho do Paul e Pressburger chegou até aí mostra em Nova York né eles estavam vivos ainda ainda participaram desse desse relançamento de alguns filmes deles em Nova York tudo mais é e o Scorsese é suspeito aí nessa história toda né porque ele tem uma relação pô de profissional e de colaboração também né com a com a moça que foi esposa do Michael Paul que é a Thelma Skumbaker que é a grande montadora né dos filmes dele se eu não me engano inclusive foi ele que apresentou a Thelma pro Michael Paul pro Michael Paul eu não lembro acho que tem uma historinha dessa talvez não sei e aí o perguntando pro o dele ele botou lá o De Niro pra pra se encontrar com o Paul eu mesmo e o Paul falou olha maquiagem pode ser boa não tão boa mas o que importa mesmo é que é atuação né é atuação no caso lá do Roger Liv eu adorei esse cara por melhor que seja por melhor que seja a maquiagem atuação do cara né a linguagem corporal a impostação da voz pro De Niro naquela época isso era mole né hoje você contesta sim mas isso aí vamos pro próximo vamos seguir vamos lá esse filme então valeu apenas uma indicação agora eu me confundi aqui me perdi né a gente gosta de falar dos Oscars mas eu não me esqueci dos Oscars do Blimp não acho que ele não foi não teve né não o Blimp não teve indicação Oscar não tô confundindo então mais pra frente vamos ter eles fazem em 44 e no ano seguinte um filme chamado Canterbury Tale né um filme mais um filme aí relacionado com a segunda guerra né que era um filme que os produtores queriam o ministério né encomendou um filme o Ministério da Informação que mostrasse naquele final de se aproximando aí do esforço final em 1944 na segunda guerra mostrasse aos americanos né que os ingleses eram gente boa né porque sempre tinha aquela resistência com a Inglaterra nos Estados Unidos que valia a pena lutar pelos europeus e pelos ingleses né então é um filme em que o personagem um soldado americano ele ele fica por um tempo lá numa numa cidadezinha do interior e aprende a entender pelo menos algumas das das razões dos ingleses serem como são aquela coisa toda né daí eles vão fazer o sei onde fica o paraíso é na verdade eles queriam fazer o Neste Mundo e no Outro né A Matter of Life and Death filme de 46 é mas aí tinha uma limitação técnica né câmera de Technicolor é a única câmera de Technicolor que estava disponível no momento ela estava sendo usada quer dizer ela não estava disponível na única câmera ela estava sendo usada pelo Laurence Olivier justamente lá na Irlanda filmando é tá fazendo Henrique V Henrique V enquanto isso isso aí demorou um bom tempo enquanto isso eles preencheram o tempo fazendo um filme é eu sei onde fica o paraíso filme de 45 Andy Hiller e novamente Roger Lielsen é filme que eu tinha visto já revi esses dias confesso muito interessante o filme também é confesso a você você não gostou muito não? não eu acho ele inferior assim né ele fica nesse nesse meio aí ele fica meio perdido né sim mas é um filme muito eu gostei do ambiente do filme do climão do filme né e mas é um filme realmente que não não compete com esse né não certamente não acho que nenhum compete com esses quatro que a gente está falando acho que nenhum mas também nenhum nenhum filme ruim que eu vi até agora deles assim verdade realmente ruim eu não vi muita coisa não vi assim eles fizeram 24 filmes juntos né acho que menos não fez tudo não foi tudo acho que foram 24 mas não 24 como assinando roteiro é né essa colaboração às vezes de roteiro pro corda com um pau dirigindo e tal acho que foram 14 ou 15 14 eu acho é foram bem menos e não sei devo ter visto sei lá 60% não sei talvez um pouco menos a gente tem aí então em 46 o Nesse Mundo e No Outro o segundo filme que a gente destaca hoje filme esse aí desses todos deles acho que é o filme que eu vi mais vezes eu vi umas 3 ou 4 gosto bastante também esse é outro também que eu achei sensacional cara curti pra caramba filme assim diferente um filme que me deu uma sensaçãozinha assim de de Frank Capra assim um pouco ah sim então muita gente chama ele de felicidade não se compra britânico né curiosamente no mesmo ano né os dois são no mesmo ano tem muito essa pegada assim gostei demais desse filme tem né e nos Estados Unidos esse aqui chamou Stare to Heaven é que depois entrou aí pra cultura popular virou título de música agora meu filho adora e não é à toa né e não é à toa porque uma das coisas que a gente mais lembra quando lembra desse filme é a escadaria pro céu né sim sim mas dizem que os americanos eles não quiseram botar o título de morte né no filme naquela época então adotaram Stare to Heaven lembrar que esse filme ela saiu em 46 mas ele foi feito ainda em 45 então ainda foi o último filme que eles fizeram o último filme que eles fizeram ainda durante a guerra o cara que estava no comando do Ministério da Informação na época o tal de Jack Bending Beddington ele encomendou esse filme né ele encomendou uma história mais uma vez né que tentasse aproximar americanos e ingleses né ele ah eu quero que vocês façam um filme que mostre que os americanos e ingleses na verdade se amam e aí ele levaram ao pé da letra coisa foram ao pé da letra levantaram uma uma militar uma voluntária ali sei lá militar americana operadora de rádio da figura da Kim Hunter né que se apaixona em segundos pela voz de um cara que está prestes a morrer né que é o David Nive né o piloto que vai pular sem paraquedas aliás isso aí se basearam na história real né numa notícia de jornal numa notícia o Pressburg pegou essa notícia de jornal aí que um um aviador inglês mesmo né tinha sobrevivido a uma queda de um de um avião no mar e aí eles pegaram essa história e botaram aí no bolo aí do roteiro né sim mas é um filme muito bonito é um filme que é eles usaram essa ideia do do preto e branco né invertido com as cores né eles fizeram um mágico de olhos ao contrário né vamos dizer assim porque no mágico de olhos a terra é sem graça né o plano real é sem graça é sépia né não é nem preto e branco e o mundo lá da imaginação é que é o colorido e tal é que é o contrário né o céu ali o paraíso ali ou sei lá aquela alucinação você pode dizer também né que o personagem David Neven tem o Peter né é preto e branco enquanto que a vida real né ela é toda colorida em technicolor né aquelas cores vibrantes mesmo bonito muito bonito muito bonito tem uma piadinha né do personagem do eu esqueci o nome do Marius Gorin que faz aquele aristocrata francês ali que supostamente era o encarregado ali do tipo um anjo aí sei lá o condutor 71 isso condutor 71 com o nome dele tem uma hora que ele sai do céu e vem pra terra e ele é até um truque bacana de cores né que ele sai do preto e branco e vem pro colorido e ele fala alguma coisa do tipo ah aqui na terra tem lá no lá no céu eles podiam usar mais as cores né só que eles dublaram pra technicolor aqui no na terra tem sei lá o technicolor ele faz alguma brincadeira aí com o technicolor no diálogo eu cheguei a associar essa inversão de cores até com o estado de espírito do personagem principal mesmo talvez né por ter se apaixonado pela June ali talvez ele esse negócio essa vontade de viver esteja relacionada com esse colorido que ele vê na terra e talvez o céu não tenha tanta graça né sei lá é pode ser sim mas a escolha escolha curiosa é engraçado é muito esse truque sensacional aí de de você fazer um uma um fade né de preto e branco pra colorido ele foi autoria do senhor Jack Cardiff né que aí é o primeiro filme que ele assina em direção de fotografia já começando com um belo technicolor afinal de contas ele se formou como operador de technicolor já nos anos 30 vai virar um mestre tinha trabalhado no coronel blimp como assistente aliás ele é que fez aquela filmou aquela sequência das cabeças dos animais caçados aparentemente simples mas a verdade é que o Paul e o Pressburger adoraram aquela coisa e aquela o resultado né e já na hora falaram você vai ser o diretor de fotografia do nosso próximo filme e lá já foi promovido o Jack Cardiff é faz um trabalho sensacional né pra quem gosta de fotografia tem um documentário é chamado agora não vou me lembrar cara mas é Life and Films of Jack Cardiff um negócio assim que passa também pelos filmes do Paul e o Pressburger né até porque acho que são os mais marcantes aí da carreira dele e depois ele virou também o diretor é o diretor ele dirigiu também esse filme assim em alguns aspectos tem um adjetivo pra ele que pode não ser um adjetivo muito bom mas vocês vão entender o que eu quero dizer mas às vezes ele beira um pouco ao brega em alguns aspectos vocês não acham não tem algo de novelístico ali né como por exemplo o próprio personagem do Condutor 71 exagerado e aquela coisa ou quando a gente tá naquelas sequências todas do céu a própria peruca as perucas as roupas é ele beira um pouco carnavalesco assim mas eu acho que era o objetivo mesmo até assim a história dos dois se aproximando eu ia falar isso agora é uma doideira eu ia dizer bem isso com alguns segundos eles já estão apaixonados ali né não sei se por conta da situação extrema ali né do cara tá caindo sim né tá prestes a morrer e a mulher se sensibiliza e depois eles se encontram na praia né sim cara sim ela de bike lá elas coincidências ela de bike lá ele opa você por aqui o cara acabou de caída o que que é aquele moleque tipo um pastor que tá pelado na praia pô verdade cara aquilo ali você vê é meio surreal não mas aquilo ali eu acho que é justamente pra você ficar na dúvida também né você vê aquele moleque você pensa que tá no céu você pensa que tá no paraíso todo mundo anda pelado você encontra a King Hunter ali dando um rolê ali né cara ele próprio fica na dúvida né ele chega a ver um cachorro se eu não me engano ele fala assim ah eu sempre fiquei na dúvida se ia ter cachorro aqui tipo ia ter cachorro no céu uma coisa assim mas isso é até é interessante né porque esse é o tipo de filme que tem aquele final que você não pode cravar ali se o que tá acontecendo essa questão do céu do julgamento dele se é algo que tá acontecendo na cabeça dele durante a cirurgia ou se é algo que o filme assume como parte da realidade né ou seja o procedimento pra decidir se você fica ou não nesse plano astral passa por um julgamento entendeu sim claro que tem um sentido todo de alegoria aquilo ali né uma grande metáfora ali como se não é a graça do filme tá toda nessa indefinição né é muito e ainda tem toda a participação do doutor né doutor Reeves novamente o Roger Leves é que verdade que ele parece até comprar toda a história do do personagem do Niven né do Peter é é e mas não torce pelo casal né torce pelo casal e meio que se sacrifica né ele sai naquela noite chuvosa a gente já teve uma antecipação dele andando loucamente ali né de moto ali aquela moto até já sei que que filme que te lembra aquela sequência dele andando na moto lá totalmente a a mercedo de um acidente ali o Fred você o Lawrence da Arábia né claro né claro o início do Lawrence da Arábia a primeira cena do Lawrence da Arábia que ele morre é eu pensei nisso também até por conta dos óculos né lembra aqueles óculos de de motoqueiro ali olha aquilo que você fala o cara vai o cara vai vai sofrer um acidente vai morrer o cara vai morrer não e é e é totalmente a favor da da situação ali né que tá pra isso acontecer o cara não tem o advogado sim e aí pô cai no colo dele o o cara que ele mais confia ali no momento né o cara acaba morrendo e vai lá não então é isso que eu falo a impressão que passa é que o Dr. Reeves ele 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 se sacrifica voluntariamente ele ele vai pra morte pra poder passar pro outro lado pra poder defender o cara lá pra passar pro outro lado e defender ele lá né enfim é uma uma leitura também né da situação ali mas esse filme ele era o favorito do do Michael Power né ele fez uma autobiografia chamada A Life in Movies e que ele coloca que uma das razões que ele que ele gostava muito desse filme que era uma forma assim inovadora de ele desafiar essa austeridade aí do do pós-guerra inglês né essa de novo essa questão do da do sistema social ali né inglês e tal e e essa e essa essa relação aí entre um americano e um e uma entre um inglês na verdade uma americana né acho que ajudou um pouco nesse sentido aí apesar de que como você falou aí no início foi algo meio que imposto ali né a questão toda médica né psiquiátrica neurológica ali da história foi muito bem pesquisada né o cunhado do do Pressburger ele era neurocirurgião e passou todas as informações médicas acuradas na verdade ali tecnicamente é o famoso hoje famoso não tanto na época o estresse pós-traumático né que seria a doença o mal ali do qual estaria sofrendo o piloto né então nesse sentido era bem incrível né aquela versão também né os sintomas aquela aquela dor num lugar específico da cabeça o fato de perder um pouco da visão de um dos lados tudo batia ali com a situação real né então reforçando aquela tese de que talvez não tenha nada sobrenatural na história e fosse só realmente um tudo se passando na cabeça dele né muita gente chega a essa conclusão né agora o o Michael Powell ele é mais um desses diretores aí que tanto a gente fala né de um cara que era muito austero assim com seus atores né tratava mal meio na linha do do déspota ali né porque eu vi uma entrevista da Kim Hunter que a Kim Hunter fala que logo quando ela aceitou fazer o filme que ela foi convidada pelo Michael Powell uma festa ali né pra juntar equipe e tal uma confraternização o Roger Levesy correu pra chamar ela pra jantar com a esposa do Roger Levesy e ele falou pô vamos vamos jantar antes de você se aproximar do Michael Powell porque ele queria avisar ela porque o Michael Powell ele tinha essa coisa de chegar e escolher as novas atrizes ali que ele trabalhava e tipo pregar uma peça ficar né meio que torturando pessoa ou ator até o cara meio que ceder até o cara ficar meio que incomodado com aquilo ali e não é só ela que fala isso não tá depois quando a gente for fazer o sapatinhos vermelhos a Moira Sherry eu vi uma outra entrevista dela também que ela esculhamba assim o Michael Powell assim e reclama de um monte de coisa e tal né curioso que ela fez acho que três filmes com ele né ela tá até no tortura do medo ela tá lá também ela faz um papel pequeno e tá no contos de Hoffman que é o outro filme de balé e tá no contos de Hoffman também pois é ela bailarina mas ela fala que várias coisas dele lá também disse que ele gostava de torturar os atores mesmo ele era o próprio personagem do Anton Wahlberg de sapatinhos vermelhos né aquele pois é deve ter muito dos traços dele e elas falam que ao contrário o Pressburger não ele era um cara bem afável assim o Pressburger era um cara mais mais solícito mais amável né tá aí um pra lista aí pois é e aquelas cenas do do céu lá estilizado né tudo tudo com muita efeitos especiais da época né muita pintura Matt Panty né Matt Panty aquele aquele carinha lá o Popa qual é o sobrenome dele mesmo me esqueci agora eu ia falar dele quando a gente falasse do Narciso Negro Popa Day o W. Percy Day um cara que era famosíssimo no meio o mago do 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 Matt Panty de efeitos especiais um cara que tava no cinema desde antes de 1920 trabalhou criou os visuais lá do Napoleão do Abel Gance W. Percy Day trabalhou em filme do Hitchcock também The Ring foi um praticamente o o o o segundo cara trabalhar aquele efeito Schuften ele aprendeu junto com o próprio Gene Schuften que que criou aquele o o o famoso efeito Schuften né do de você trabalhar com com miniatura né e conseguir através de espelhos é colocar aquilo na cena como um objeto de tamanho real né ou de tamanho que seria o tamanho real né é entrou lá pros estúdios do Corda e tá em vários em vários filmes aí britânicos importantes e nesse filme ele que faz muito aquilo que a gente vê lá no nas cenas todas do julgamento no céu no céu é dele né o set era muito menor do que aquilo que a gente vê né sim mas os set também são são brilhantes também né e tem um outro colaborador aí que a gente acho que a gente tem que falar que é aquele Alfred Jung alemão mais um é emigrido que é o o diretor de arte do dos arqueiros aí né dos dois e o cara que vai vai ganhar o Oscar é acho que o sapatinho vermelho né que dá não é o Black Narciso que dá o Oscar pra ele é dele e do Cardiff é os dois que são é outro colaborador importante também né já que os cenários aí desses filmes são decepcionais até tinha uma brincadeira na época ali que um filme padrão britânico desse período se fosse ver lá era era um diretor húngaro um diretor de arte alemão um compositor russo então o Michael Paul era quase uma exceção nessa regra ele o David Lean os britânicos verdadeiros trabalhando nesse meio aí com assim entre os principais nomes né nessa época na legião estrangeira né é isso aí foi outro filme também que tem a a guerra aí como um pano de fundo né cara também né sim sim esses filmes desse período aí depois que a guerra acabou né aqui a guerra já tinha acabado né tava no finalzinho né 45 ali 46 guerra terminou em 45 mas tanto que sei lá parece que a mensagem mesmo de amor que o filme traz parece uma necessidade da época mesmo né vamos falar de amor porque o negócio tá feio essa é a mensagem principal mesmo do filme né o amor que supera ali a até a morte né nesse caso literalmente né inclusive até tinha comentado com vocês em off né a Thelma Schumacher ela ela fala que vê esse filme e chora naquela cena perto do fim que a June chega a se oferecer pra subir a escada no lugar dele né do Peter sacrifício né ela não teria nada a ver com a história em tese né ela não tava ameaçada de ter morrido mas é que ela vivia aquilo e sabia que ela teria feito mesmo pelo Michael Paul que foi o esposo dela assim como sabia que ele teria feito por ela também né então ela vê aquilo ali como a definição daquele amor verdadeiro aquela coisa do sacrifício um pelo outro e tal e é isso tem umas fusões de som também muito legais nesse filme né na hora do que ele tá na ele tá distraído conversando com o anjo subindo a escada o anjo tá querendo enganar ele ele se toca começa a descer e aí a gente só escuta o anjo chamando eu tô chamando de anjo né o condutor 71 o condutor 71 Peter come back come back come back aí funde a cena é ela chamando ele pra tirar ele daquele pesadelo né muito bacana o uso do som também nesse filme é outro filme massa sem dúvida e o próximo em 1947 47 direto aí a sequência três filmes em sequência não tem nada no meio Narciso Negro Black Narcissus 1947 pela primeira vez aí eles fazem um filme que não é uma história original do Pressburg eles adaptam um romance de um britânico criado na Índia lá um cara chamado Humber Godin que inclusive é um cara que teve uma outra obra dele adaptada pra um filme conhecido aí que é o Rio Sagrado do Jean Renoir filme intenso né cara eu gosto muito desse filme eu acho que também achei muito bom muito bom cara achei muito bom plasticamente lindo acho que o visual e impressiona mais ainda né como a gente não tá querendo dar spoiler aqui ou não tá preocupado com spoiler imagina que todo mundo já viu mas impressiona porque quando você vê esse filme sem ler nada você jura que você que tem coisa filmada em locação ali não tem é tudo em estúdio tudo com mas isso aí enganou o Bertolucci né tu sabe né tem uma historinha aí que o Bernardo Bertolucci quando foi ali pro Himalaia filmar o Pequeno Buda que ele chegou lá e ficou meio desapontado assim com com as paisagens falou pô mano foi isso que eu vi no filme do 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 Paul Pressburg mas pô dá pra ver ali que muita coisa é pintura dá pra ver dá pra ver mas é muito bonito mas se você tá imerso no filme sem se preocupar com isso você compra sim totalmente as paisagens não é algo que salta a sua atenção assim né é algo que você nota porque você fica notando essas coisas eu quero ver aquilo ali inclusive aquela aquela você falou de spoiler mas aquela cena mais final onde tem ali o não vou entrar muito em detalhes mas tem lá aquele sino né que elas tocam tem um momento também antes que não é no final mas o momento que ela olha pra baixo e vê aquele precipício sim aquela locação ali especificamente aquilo tinha um metro e meio ali pra baixo né caramba mas como eles fizeram usaram de novo o matte painting e tal eles criaram aquela noção de profundidade você olha e parece que é um grande precipício aquilo lá né e o castelo tá lá em cima e tal agora o que eu acho interessante nesse filme aí cara de uma forma geral é essa coisa de você trabalhar com a atenção sexual e o desejo ali né a lasciva ali daquelas personagens e tal sem necessariamente isso ser dito ou ser explícito no filme sem ser consumado né não é consumado a coisa é velada você não tem um diálogo onde isso fique claro assim totalmente claro né mas você vê mas existe um erotismo né existe um erotismo existe uma atenção ali lembra muito aquilo que a gente tá acostumado em muitos filmes japoneses né que até por força do da cultura tudo tem que ser guardado retraído mas tem verdadeiros caldeirões prestes a explodir né sim que é o caso ali né e vai explodir perto do fim com consequências meio trágicas né mas a personagem da Sister Ruth né a irmã Ruth que é da Kathleen Byron a atriz é que acho que fica mais evidente né é a personagem ali que que tem o maior sucumbe é isso né ela sucumbe né é ela de uma maneira mais explícita né de uma maneira mais explícita né a personagem da Deborah K mais contida nesse sentido né a irmã Clodaf a irmã Clodaf ela 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 tá contida mas ela tá passando por um turbilhão porque você vê que a partir daqueles contatos ali ela começa a se lembrar da vida pregressa dela da vida mundana dela né em que ela foi abandonada por um noivo é e a gente fica sabendo né os outros personagens em tese não ficam sabendo se bem que a Ruth depois diz que percebeu né você acha que eu não percebi é tem essa o que eu li tem essa ideia do doppelganger né que eles chamam que é a ideia do duplo da cópia idêntica entre as duas irmãs ali né irmãs entre aspas né são freiras né então entre as duas personagens da Clodaf e da Ruth Deborah Karr Kathleen Byron elas são de certa forma lados da mesma moeda ali né sim porque você vê já começa uma semelhança no aspecto visual evidentemente porque elas estão totalmente cobertas com as roupas de freira né mas são duas personagens as únicas duas freiras ali que você consegue ver os cabelos né uma hora ou outra aparecem elas com o cabelo solto da Clodaf no caso é o flashback e da Ruth mais pro final do filme quando ela se liberta ali da figurino dela né parece um diabo lá é elas tem um embate pelo mesmo homem praticamente sem ser explícito isso de novo é o que o Alexandre falou o Mr. Dean o Mr. Dean né David Fahar David Fahar uma se atira pra ele né e a outra resiste né da forma dela lá que é a Deborah Karr e como acontece nessas histórias de que você tem esse doppelganger essa figura doppelganger um dos personagens acaba morrendo no final né tem um embate e uma das cópias ali acaba morrendo então a ideia é interessante é interessante e tem ali também pra reforçar essa erotismo do filme essa coisa tem a personagem da Jim Simons né que é aquela adolescente indiana lá a Kanshi que seduz o príncipe e tal é tem essa outra história né a subtraminha o Laurence Olivier também odiou que ela fizesse esse papel ele tinha acabado de contratar ela pra fazer a Ofélia do Hamlet e não entendia porque que alguém queria a Jim Simons pra interpretar uma indiana meio selvagem pois é mas dizem que eles não sei se é Lorota ou não mas dizem que eles receberam cerca de mil inscrições pra fazer esse papel de atrizes ou amadoras que não faziam papel entrevistaram duzentas meninas e decidiram pela Jim Simons mas a Jim Simons já tinha feito ou tava fazendo o filme do David Lean também né que é dessa época também né Grandes Esperanças é de 46 Grandes Esperanças né 46 é um ano antes né isso então ela não era desconhecida né totalmente desconhecida a Kathleen Byron ela ela tá nesse mundo e no outro não sei se vocês lembram daquela uma das recepcionistas lá do céu quando o personagem Robert quando o personagem Robert Cuth lá o parceiro que já tá morto no avião ele tá sentado num sofá lá esperando né ele tá esperando o Peter chegar como assim não é possível tá demorando fica de papinho com ela né cheio de maldade tá ela fica meio que observando ele e ela vai tá também no outro filme Small Back Room né de volta ao pequeno apartamento um bom filme também que é um bom filme cara gostei esse filme me surpreendeu e com o Mr. Dean aí o David Farrar novamente o David Farrar fazendo aí o casal principal é um filme que tem tá na depois aí de 49 mas é um filme que lembra muito até o algumas coisas o Farrapo Humano né não sei se você vai concordar a questão do alcoolismo a questão da garrafa também como ele filma a garrafa lá sim sim mas voltando aqui ao Narciso Negro né esse filme deu Oscar merecidíssimo a meu ver aí pro tanto pro Alfred Jung quanto pro Jack Cardiff agora também trabalho mais uma vez daquele carinha lá do Popa Day lá do vovô Day lá do trabalho de Matt Painter né que engana muita gente né que engana muita gente tem um diretor francês Bernardo Tavernier que gosta muito desse filme tem uma entrevista com ele no Blu-ray ele fala que ele acha mais verossímil a Índia do Narciso Negro do que a Índia em locação do passagem pra Índia do David Lean por exemplo eu já não sei aí o quanto que não é idolatria também né o cara idolata um determinado diretor mas são efeitos especiais que pra época são muito bons muito bons é talvez só engana legal seriam aí superados na época do da CGI e olha tem muito CGI ruimzinho aí cara é quer dizer esses efeitos visuais esses efeitos que são mais práticos não são computação digital nem nada elas tendem a durar mais os efeitos ópticos essas coisas elas tendem a enganar mais uma coisa interessante falar desse filme também é que boa parte dos visuais criados pelo Jack Card tem uma origem na pintura aquela coisa que também já tinha comentado até lá no grupo postei das pinturas do Caravaggio pinturas do Vermeer do Van Gogh também tinham como característica principalmente Vermeer aquela coisa de ter uma fonte única de luz na imagem então é uma luz simples você naturalmente você conseguia entender de onde estava vindo a luz mas só que também por outro lado aquilo ali criava muita sombra na imagem e isso até foi algo que criou um certo problema para a produção desse filme com o pessoal do Technicolor porque existia o que eles próprios diziam que era quase uma ditadura do Technicolor quando o cara ia fazer um filme do Technicolor ele tinha uma série de regras a seguir em termos de iluminação em termos de tonalidade de cores os filmes tinham que ser revelados lá no laboratório do Technicolor não era uma coisa livre cada um usava como queria e eles fizeram um Technicolor bastante com bastante sombras com tons incomuns para o Technicolor a representante lá que mandava na coisa uma tal de Nathalicão estava presente no set enchia o saco deles e aí depois quando o filme ficou pronto ela gostou tanto que passou a fazer desse filme um grande exemplo para vender o Technicolor muito afora então acabou dando certo mas foi algo que justamente trazia muitas sombras para o Technicolor que era só de cor estourada o que a gente esperaria de um Technicolor isso aqui eu li que o Jack Cardiff também se inspirou na palheta de cores que o Van Gogh usava muitas vezes usando essas cores complementares então você tinha muito verde de azul contrastando com vermelho com laranja e tem uns planos ali que você você vê isso tem uns momentos ali principalmente para o final que a personagem lá da Kathleen Byron vai está voltando ao ao templo lá né depois que ela vai para a casa do Farrar lá e você vê que tem tem uma hora que ela abre uma porta ali e dentro do ambiente da porta está laranja e fora está azul quer dizer ele usa essas cores de forma brilhante o Jack Cardiff sim e o final para falar do final não tenso o final é tenso mas é previsível é previsível é previsível previsível e lembra o que lembra o Vertigo talvez Vertigo claro lembra né cara mas sabe que eu li tem uma crítica chamada Mary Bowen que ela faz um paralelo entre esse filme e aquele Sangue de Pantera não sei se vocês viram não esse eu não vi eu vi tem muito tempo já do Jack Tornet porque ela diz que aquela cena não sei se você vai lembrar da cena da piscina desse Sangue de Pantera que é uma cena onde tem uma personagem que supostamente é animalesca é uma pantera é uma felina que vai atacar uma mulher que é a rival dela que as duas gostam do mesmo cara que é exatamente a mesma situação aqui e ela diz que o o Michael Powell ele bota a irmã Ruth como se fosse uma felina uma figura de um gato até a cena onde ela se aproxima da outra você vê que ela vem meio que se esgueirando pelos cantos ela vem devagar como se fosse um gato sorrateiro que vai dar um bote na presa e o visual dela a maquiagem dela ela parece um sei lá um fantasma um zumbi tem uns momentos ali que parece um diabão é ela tá branca pálida parece um capeta é você descrevendo isso aí eu lembrei de um outro filme deles posterior que eu vi o Corações Indômitos Gone to Earth que tem algo muito muito parecido com isso que a personagem da Jennifer Jones ela é o tempo todo meio que comparada assim é com a personagem de uma raposa é que ela tem uma raposinha de estimação e ela vive agarrada com a raposa e a gente sabe que é isso que o diretor quer mostrar pra gente que ela é meio animalística e provavelmente ela vai ter o fim que a que os animais tem numa caçada né então a gente já espera por isso e enfim é é mas é o que ele reutiliza provavelmente né isso mas com tanta repressão de sexual com tanta repressão de desejos ali o final só poderia ser isso aí mesmo né é tinha que ser caminhava pra isso aí é parte das duas só lembrando que depois de 10 anos fazendo quase fazendo filme de guerra a escolha dessa história foi justamente pra sair um pouco disso né e o filme seguinte sai completamente o filme seguinte né é sapatinhos vermelhos que aí vamos falar dele agora sapatinhos vermelhos eu acho que é o filme mais conhecido talvez aí da dupla não acho que seja o melhor The Red Shoes confesso a você que acho um filme bonito plasticamente mas tem dificuldade é o teu favorito pra é olha desses quatro aí no momento passou a ser cara acho que junto com Narciso Negro sei lá eu acho que ele tem eu consigo identificar na verdade talvez o que você está dizendo eu acho que nos aspectos técnicos realmente talvez ele seja mais conciso assim mas em termos de tem os probleminhas assim né mas em termos emocionais eu fui mais tocado por outros assim sim talvez pode ser ele tem um melodrama no final que talvez atrapalhe um pouco né aquela coisa aquela resolução muito e também pela pela identificação pelos dramas dos personagens para mim particularmente faltou essa identificação assim então por isso emocionalmente não me envolvi tanto quanto me envolvi com outros por exemplo aqueles dois primeiros que a gente falou Coronel Blimp Neste Mundo e no Outro foram filmes que eu me envolvi bastante emocionalmente assim mas reconheço que acho que tecnicamente talvez Sapatinhos Vermelhos seja engraçado eu gostei mais desses dois últimos é o filme de maior sucesso deles isso aí não tem dúvida o filme de maior sucesso é considerado dentro de um subgênero de drama de bastidores talvez seja um dos filmes mais importantes desse subgênero se é que existe isso Scorsese paga um pau e não é só um filme de bastidor ele leva pois é ele tem outras leituras aí né é ele junta tudo né cara dança teatro música isso tem a cena famosa de 20 minutos aí na sequência de balé mesmo né surreal muita gente acha que inspirou outros clássicos americanos aí eu li isso também o Sinfonia de Paris até o Cisne Negro Cisne Negro acho que é influência direta assim dá pra comparar agora sabe que esse filme esse filme a ideia a primeira ideia desse filme veio lá em 1934 já 14 anos antes o Corda Alexander Corda vinha já de alguns filmes de sucesso e ele ele gostava de filmes grandiosos assim suntuosos ele pretendia retratar a vida do Nijinsky né o bailarino russo é sob o comando lá do do tal do Diaghilev coreógrafo famoso lá e tal e ele queria porque queria fazer esse filme com a sua mulher na época lá namorada sei lá Merle Oberon né só que esse filme ele chegou inclusive a contratar o Pressburger pra fazer o roteiro desse filme em 1934 veja você antes aí da parceria né já tinha ali a ideia de se fazer baseado no na história do Hans Christian Andersen ou Red Shoes apesar de que o filme não chegou a ter um título de trabalho nada né mas o o filme acabou não saindo né e apesar disso tudo o filme acabou não saindo ficou enrolando enrolando e depois começou a vir a guerra o nazismo a guerra o foco mudou pra filme de guerra esse filme acabou ficando né e aí o o Emmerich Pressburger muito inteligentemente nessa altura o Corda já tinha esquecido perdido interesse já não tava mais pegando a Merle Oberon enfim ele comprou os direitos aí da 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 história né da ideia da ideia e e aí ele é que vai lá em 1946 lembrar de isso e dá início aí a produção do filme né do Sapatinhos Vermelhos de 1948 daí já deu esse título né pro próprio filme Sapatinhos Vermelhos também Pois é tem eu falei que tem várias leituras aí você pode acho que a leitura principal é aquela questão do da vida do artista e a vida mundana ali né o quanto você precisa sacrificar da da sua vida costumeira no caso você tem esse esse conflito principal no final do filme né que a personagem da Moira Sheer ela ela meio que é forçada a escolher entre ser potencialmente uma grande bailarina que vai ser lembrada pra sempre né vai entrar vamos dizer assim pra uma espécie de eternidade ali se ela virar uma grande bailarina através das mãos do do como é o nome dele Lermontov né o grande produtor ali do balé ali no filme na figura do Anton Wahlberg ou se dedicar a uma vida de dona de casa talvez né na época ali é cuidando de casando com o compositor né do balé e vivendo uma vida não se envolvendo profissionalmente né que é interpretado pelo Marius Gore né isso Marius Gore o Craster né Julian Craster Julian Craster né e só que você tem uma leitura também que algumas pessoas fazem que é esse aspecto do colaborativo da arte né você se olhar pra aquele grupo ali de bailarinos e as pessoas você tem a figura do do cara que faz os cenários quer dizer eles abordam um pouquinho disso também né sim já que a arte do do cinema é muito colaborativa e o trabalho do da própria dupla né do Paul Pressburger é muito centrado na colaboração né a gente citou vários colaboradores aqui ao longo dos tempos é atores que vão e voltam a própria Mora Scherer como eu falei vai fazer mais dois filmes depois disso aqui o Marius Gore fez vários filmes com eles fez Patrão Pequeno em outros filmes fez o Neste Mundo e no Outro que é aquele Condutor 71 e aparece ao longo de vários filmes o próprio Roger Livesey vai e vem também né então assim tem o Alfred Jung que você já citou tem o Jack Cardiff é no início lá o próprio Conrad Weiss o Conrad Weiss também faz mais de um filme com eles né o compositor era o Alan Gray né no início depois o Brian Sdale isso então vários caras aí que ajudaram a fazer esses filmes né ele optou por trazer gente do balé mesmo né pra atuar nesse filme a Moira Scherer era uma galerina não era famosíssima mas já era renomada e foi primeira vez dela na tela ela pegou um cara super experiente aí que tinha dançado lá com o Diagh Levy lá o Russo o como é o nome dele o Leonid Massini que faz o Lilbov né aquele coreógrafo e tal eu li que ela que ela fez esse esse filme mais por causa desses caras né esse Leonid Massini e o Robert Helpman que era outro bailarino também que também tá no filme né isso mas parece que ela fez mais por conta desses caras porque aí de novo voltando naquela história que eu tava contando parece que o Michael Power encheu o saco dela ela não queria fazer o filme ela era uma bailarina já estabelecida ali e queria viver no mundinho de balé dela lá ela não achava interessante fazer um filme mas ela diz que de alguma forma o Michael Power achava que toda moça da idade dela ficaria deslumbrada com cinema e gostaria de fazer cinema né bastava um convite e parece que ele perseguiu ela mesmo né até o ponto de que teve uma outra moça que também era bailarina e coreógrafa que era amiga dela que chegou num momento e falou pra ela assim pô pelo amor de Deus aceita fazer esse papel porque ele já meio que desistiu de você mas agora ele tá começando a me perturbar tá me perseguindo também então aceita pelo seu bem e pelo nosso bem também e ela acabou aceitando fazer o filme será que ele tava apaixonado por ela assim como ele ficou apaixonado pela Deborah Carr lá no Coronel Blimp durante as filmagens ele teve lá uma paixão pela Deborah Carr que eu acho até que foi correspondido acho até que foi correspondido lá naquela época mas não Deborah Carr não quis levar adiante mas ela conta isso cara ela conta inclusive que ele ele não conhecia o mundo ali do balé sabia muito pouco e que ele era um cara realmente muito muito um ditadorzinho assim né esse diretor tipo tava mais interessado com com o que ia fazer com a câmera do que orientar os atores não dava muita indicação também do que fazer e tal sobre o papel do Lermontov né que o Powell e o Pressburger tinham imaginado esse papel um pouco um pouco como aquele coreógrafo lá do Nijinsky lá o Diag Levy um pouco como o próprio Alexander Korda no sentido de ser um produtor exigente grandiloquente né meio tirano meio tirano mas eles dizem que as boas nuances do personagem vieram do próprio Anton Albrook o ator ele tá sensacional né que eles falam até um termo nada hoje não seria nada politicamente correto mas eles dizem que que foi a mistura daquilo tudo mas o Powell fala né que o papel do o papel foi altamente influenciado pela gaysice do 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 Albrook né porque ele era assumidamente homossexual né o Antonio Albrook e aquele jeito dele poderosérrimo no controle das coisas principalmente o óculos escuro que ele usa que lançou moda né esse óculos virou moda por causa dele usando esse aquele óculos redondinho escuro nesse filme não sei se vocês lembram é sabe o que ele me lembra um pouco o personagem do George Sanders malvada não fisicamente mas a maneira assim meio snob de se colocar né parece estar acima de todo mundo agora fisicamente né abrindo um parêntese aqui eu fiquei até meio incomodado porque ele me lembrou muito nesse filme esse cara como é que é o Kevin Klein cara quem eu fiquei até incomodado cara fiquei até incomodado vendo esse filme falei pô como é que pode ser parecido assim ele tá me lembrando muito cara lembra lembra um pouco sim o Kevin Klein ele tá sensacional é ele tá sensacional nesse papel aí porra ele faz muito bem né cara é uma boa coisa animal desde o começo do filme ele dá uma esnobada na tiazinha lá da aristocracia lá quer ver ele quer apresentar a sobrinha e tal quer dançar e não sei o que isso é engraçado né como ele eles fazem essa rima né porque ele ela essa tiazinha aí quer apresentar a sobrinha e ele esnoba ele não quer ver ela se apresentar na frente dele né e no final é ele que fica feliz quando sabe que ela vai dar uma chance de aparecer de novo na frente dele né porque ele tá tão desesperado que ela volte pro balé e tal e aí eles colocam essa situação né certo coisas no roteiro bem fechadinho mas digam aí tem mais alguma coisa não era isso em seguida eu acho que é isso é em seguida eles fazem ainda diversos filmes antes de encerrar a parceria em 56 né a gente vamos só citar o De Volta ao Pequeno Apartamento de 49 com o eu gostei bastante com a Kathleen Byron lá com os dois Narciso Negro é um bom filme lembra um pouco Farrapa Humano por causa da luta do cara contra o alcoolismo né é tem a história que o cara ele desarma a bomba né exatamente e de novo é um pouco voltado pra esse lado da guerra também né de certa forma talvez já vendo ali a guerra fria talvez né sim sim é um momento em que passados os primeiros anos do pós-guerra começa a ter uma safra de filmes dos anos 5 que seria dos anos 50 apesar de ser 49 uma certa releitura de alguns eventos que não não tinham vindo a público né durante a guerra então muita coisa ficou sendo exposta através dos filmes dos anos 50 né esse é um deles eles voltam aí nesse filme a ter distribuição do do corda com London Filmes não mais com o Rank né depois aí em 50 tem aquele filme com que eu citei aí o Gone to Earth do Coração Indômito com a Jennifer Jones David Farrar também esse cara aí do Narciso Negro e do de volta ao pequeno apartamento em vários desses filmes dessa época ele trabalha também com um cara que vocês vão lembrar dele do talvez do Fahrenheit 46 lá do Fahrenheit 451 do coisa que é o Cyril Cyril Cusack lembra dele faz o chefe dos bombeiros lá meio Babacão então ele está persegue o Oscar Werner lá está sempre aí nesses filmes posteriores tem um outro filme com o David Niven em 50 As Aventuras do Pimpinelo Escarlate que é um filme que era muito esquisito era para ser um musical acabou não saindo musical mas tem lá o David Niven e o Robert Cuth os parceiros da tripulação daquele avião em chamas lá um morto e outro prestes a morrer os dois estão nesse filme Pimpinelo Escarlate tem o Contos de Hoffman em 51 que é um filme de balé que ele aprofunda essa experiência de fantasia musical que aí a história se confunde com a própria história do balé mesmo a história que a gente veria e tem novamente a Moira Shear como balerina basicamente é isso aí teve uma eles terminam fazendo um filme infantil não é? é na verdade eles fazem mais um musical e fazem aquele filme lá o Batalha do Rio da Prata em 56 é o último realmente do selo aliás desculpa não é o Menino Amarelo aí? sei lá ainda não o Batalha do Rio da Prata é o penúltimo que é a história daquele marino do navio alemão lá o Graf Spee em 57 sim eles fecham com o Perigo nas Sombras um filme com o Dick Bogard né? eles fecham The Archers e aí vai cada um pro seu lado mas eles ainda fazem dois filmes em colaboração naquele velho estilo lá Pressburga no roteiro e Paula na direção que é um filme australiano de 66 e esse filme infantil aí de 50 e poucos minutos de 72 é de 72 o garoto que ficou amarelo uma coisa assim que eu não vi não deve ser grande coisa também não Archers foi até 57 né? isso então é isso espero aí que nossos ouvintes tenham conhecido esses quatro filmes filmar muita gente muita gente a gente percebe que vai ver os filmes antes de escutar os episódios que bom dever de casa aqui acho que não vão se arrepender mais uma vez né? se assistirem antes assistirem depois o importante é pegar essas dicas aí acho que são quatro filmes se querem conhecer um pouco da dupla acho que esses quatro filmes estão de ótimo tamanho aí né? sim sem dúvida dá pra focar nos quatro aí e acho que tá bem visto aí pode ampliar também essa via outros filmes aí também né? tem filmes interessantes fora desses quatro aí desse quadrado aí mas no próximo episódio a gente vai fazer Metropolis vou voltar a falar do Fritz Lang acho que o filme é o mais conhecido talvez dele vamos ver se a gente conta a colaboração aí de uma dupla aí de podcasters que tão devendo já tem um tempo tão devendo um já participou aqui mas ela ainda não sempre convido e ainda não pode participar vamos ver se a gente consegue dessa vez certo? beleza certíssimo valeu William aí sua participação obrigado bicho eu que agradeço o convite valeu Alexandre eu que agradeço valeu Alexandre valeu Fred até abraço eu que agradeço eu que agradeço Tchau, tchau.